E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade! Snow Break? Então... Oh, o que é isso? Oh, 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 oh! Oh, o que tem que fazer? Claim all Lone, Warrior O que é isso? Acho que eu perdi O que é isso? Pô, ela é a boss, cara Vai tomar um O que é isso? Vai morrer, vai morrer, vai morrer Oh, não, não acredito Ah, velho Ah Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Como assim? Ah 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 O que acontece? O que acontece? O que acontece? A partir da altura do que a gente vai fazer. A partir de a altura do que a gente vai fazer, não é? Precisamos continuar. Ah, nem vou tentar lá normal Se Easy já estava apanhando aqui Já fiz esse aqui Shopping, o que dá pra fazer? 132 Vou comprar Unlimited Vai querer comprar uma arma Vou juntar Ah, vou fazer Giga Link Main Story Já fiz 100% Sumpsets Sumpsets Giga Link Eu quero Fanny Lady Go É showtime Fim 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 Eu acho que eu preciso de dinheiro. 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 Ah, maldita! Ah, maldita! Oh, 19, não é ruim! Ah, maldita! Bem-vindo para mim, todos. Estou tentando destruir minha luz? Bem-vindo! Não tentes olhar! Explosar! A bit fire! Um round of applause, por favor! As se eu precisava de dinheiro. Tentando instalar minha espalda? Boa tentativa! Tentando instalar minha espalda! A câmera está na nossa estrada! Nossa, já mataram tudo. Tchau, Tchau, Tchau. Bom, bicho muito apelão, cara. Bom, bicho muito apelado. 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 E aí E aí Move out. Maintain formation. They have reinforcement. Suppressive fire. Oh bicho, eles já mataram tudo. Depressive fire. They have reinforcements. They have reinforcements. 9 long nights. In the name of my own womb. Suppressive fire. They have reinforcements. Remember how they moved. There will be more of them. Engage. They have reinforcements. They have reinforcements. They have reinforcements. They have reinforcements. Useless. Suppressive fire Suppressive fire Yeah, yeah. Engage. Seal the area. Fully loaded, nine long nights in the name of my own womb. Celebrate, why? Amigo, amigo. Cara, só eu tiro muito pouco. Bom, já deu. Consegui o meu Gigalink. Peguei que pegar aqui todos os presentinhos. Então não tem mais o que fazer no Gigalink. Peguei que pegar o Gigalink. Eu não sei. Pra onde gasta Beta XP. Quantos pra gastar? Bad. Eu não tenho nenhum Bad. Eu não tenho nenhum Bad. Bom, vou gastei esses dois aqui Vou gastei esse aqui, um aqui Auto Clear Eu vou fazer esse aqui, pra upar arma Aí vamos ver se dá pra upar mais algum personagem Vou botar algumas aqui no level Ela parece ser boa pra upar Vou botar no level 40 Vou botar essa do Shotgun Essa daqui também é interessante Olha, eu também vou deixar no level 40 Vou deixar lá no level 40 Vou botar esse aqui no level 40 Vou botar esse aqui no level 40 Vou botar esse aqui no limão Vou botar esse aqui norico Agora vou botar essa aqui no meu Beleza É isso gente Então vou dar uma finalizada aqui na gameplay E aguardem os próximos episódios Pra mostrar as atualizações da conta Antes de mais nada Eu acho que eu vou Vou abrir dois aqui Vou fazer três aqui Aí eu upi o level Eu upi um level Meia três Eu preciso chegar nos setenta Mas que nem eu disse gente Acho que vai demorar mais Mais duas semanas O que é isso aqui? Aqui Entendi Por que serve isso aqui? Não entendi Será que vai fotacionando? Não entendi Não entendi